Tchau, rapaziada, estamos chegando aí com mais um Respondendo a Matilha, essa aqui é a edição especial sem o Titã, tá ligado? É isso aí, rapaziada, bora para as perguntas. Não, Dalt Sol. Pro time inteiro, o problema no midgame está ligado mais à comunicação ou à jogada dos individuais dos jogadores? Essa eu deixo pra vocês. Então, essa aqui eu mato no peito. Sim. É a mistura dos dois, assim, é a comunicação e vem de algum indivíduo do nosso time que quer aprontar alguma coisa e faz uma merda dessa e vai os outros trouxas seguindo e sempre é assim. E é sempre um diferente, assim. Às vezes tem um que se sobressai ali, que faz mais merda e leva todo mundo. Assim, o problema está aí, a solução nós não sabemos. A solução não nasce de novo. A escáltula imediatista. Sim, do nada, assim, o jogo está suave. Mano, é, o jogo dá bem, assim, pá, está suavão o jogo, pá, aí a gente fala, mano, não tem como. O time inteiro concorda ainda, mano, não tem como, não, vamos lutar agora que agora, olha nem com o jeito deles ganhar. Aí, o cara, aí Flash horroroso aqui flechando, pá, morre que nem bosta, afobado. Aí o outro ali também, erra tudo Todo afobado, não, aí acaba o jogo Ah mano, eu não tava afobado não Eu achei o ângulo Aí você vai assistir o jogo, não? Bota aí, bota aí o Wingage Assim no vídeo, o Wingage, aí você bota o flash dele E esse aqui jogando a fight Meu flash foi bom Aí eu falo assim, olhei pro lado Vagabundo falando, não, não tava afobado Não tava não Valeu pela pergunta aí Vamos pra próxima agora Alex Magalhães Mais conhecido como Alequinho Aqui no nosso Twitter O time ainda está confiante, mesmo após Esses games perdidos no videogame Sempre, né Então vai você, já tá Sempre estamos prontos, sempre Confiança não falta, meu mano É um P2 aqui Perguntou pra nós O que fazer pra corrigir essa famosa Entregadinha da Red e por que o AES É um dos melhores gêneros do CBLO Isso aí já fica pra você, né Já fica te elogiando Dá uma vez, responde, você não responde uma Você tá fazendo o que aqui, fica Não fala nada no jogo, não fala nada afora Agora tá bom aqui Não tô afim não, responde Não, mas isso aí pode, mano Isso aqui pode, isso aqui não pode não, mano Já vou mandar mensagem porradinha do celular do Tia aqui, ó E aí, Felipe Não, eu sei que o Tia, ele fala Fê E aí, Fê Corremos aqui Gravar o vídeo Na moral Fica corrigir sozinho, ô Tia Na moral, mano, sério mesmo Aí Que é você que não sabe escrever E o Avenger Tá fazendo Na má vontade Mal intencionado Não quer responder O cara já fez a gente perder um Bano CBLOL E nem interagir E agora não quer gravar o vídeo Com Fico O Felipe que viu trouxe E ainda Fez perder Bano CBLOL Capaz de fazer a gente perder outro Bano CBLOL Sei lá Acho que precisamos De uma conversa Conteúdo assim Não dá O cara tá digitando na Bíblia Pronto O cara mandou mesmo? Mandei mesmo, mandei mesmo Aqui é o pra quem quiser ver Aqui eu vou mostrar aqui pra vocês E aí, amigo Vai falar agora? Ou vai ter que vir aqui pra você falar? Ah, agora que você já falou Eu não vou responder Eu não falei Eu não vou responder a pergunta Eu já falei a pergunta, vai Aqui é a sua pergunta, mano Ah, essa entregadinha aí, mano Não tem conserto, mano Tem que nascer de novo, tá ligado? Se ele soubesse A gente não entregava Desde um ano a tais Fazendo isso Agora tá vendendo a eles Ah, a eles, mano Eu não sei de onde você tirou isso aí não, mano Sério Mas, como, você é do... O cara tá meio na pegada, mano O cara tá meio na pegada, tá ligado O cara tá tentando melhorar Mas Um dos melhores aí Você tá forçando muita barra, mano Tá forçando muita barra Um pouco mais pra baixo Um pouco mais pra baixo Você tem que ter dificuldade em enaltecer alguém do próprio time Uma pergunta de Nathan Castano Na perna não é de cada um Qual é o principal problema em game da Red? O Avenger Não, esse aí vai ser o Guilhão Vai, Guilhão Cara, pra mim é comunicação Comunicação, você acha? Você acha que é uma fonte de todos os nossos problemas? Sim Como um time? Como um time Sim Você acha? Sim Não tem opinião Não tem opinião Não tem opinião Pra mim é o Avenger do programa porque ele é puto Fica aí o feedback Acho que é o individual de cada um aí Que já vai na comunicação também Muito obrigado pela pergunta, Nathan Muito obrigado Qual foi o jogo mais frustrante que vocês tiveram até agora? Mano, desse split É, agora é muito tempo Desse split O da Penho O da Penho eu fiquei muito puto, mano O da Penho eu fiquei muito puto O do Flamengo O do Flamengo Não, o do Flamengo a gente não tinha um stand, mano Um stand na Copa O Flamengo tá passando a minha frustração Pra fazer alguma coisa Tinha que ser louco Como você ficou curado? O do Flamengo é o que você ficou mais frustrado O da Penho, não, foi o da Penho, pão O da Penho não dava pra perder, mano Enfimam O do Flamengo também não E aí o da Oto também não E é isso, rapaziada Todos os games é um mais frustrante que o outro A gente tá batendo recordes Era do Flamengo, aí a Penho roubou Aí vamos ver quem vai ser o próximo O que é? Piru perguntou aqui Saudades, Piru, acho que é, ó Piru Pro Aedes Aí já vem, cara Poxa, vai Quando ele vai abrir stream E lançar o disfarçado no cabelo Tamo junto, grande funk Amanhã, meio-dia Tarei cortando o cabelo Assim que voltar da academia E depois do treino Ainda liga a stream pra você, Piru É que eu não tentei Não, mas tem jogo É verdade, eu não tentei jogo Não dá pra cortar o cabelo Não vai ficar bom Não, vai ficar assim, cara Não vai ficar bom Não dá Eles querem que eu disfarce aqui inteiro Faça alguma merda aqui em cima E cague tudo de vez, tá ligado? Não dá Não dá Muito obrigado pela sua pergunta, Piru Mas não dá Então vamos pra próxima aqui Que é do Piru também, né? Aparentemente só tem eu Curu, 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 raikyuu Cuxa, jojo Essa é pra você, meu Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi? Calma aí, não, não, não Mano, eu tirei no Twitter Eu tinha apenas... Não sou tão cabaço assim É assim Mas assim O Twitch provou Agora que tocou nesse assunto Curuco é melhor sim Ah, mas não é E eu não vou discutir com esse virgem aqui Que é assim Muito obrigado pela pergunta Pra saber que Curuco é bem melhor Que a pergunta foi pra mim, né? Nem pra você Que esse é o seu mau gosto É o Busdag O Busdag Os jogadores cravaram um nervosismo Que o nervosismo tinha ficado no passado O que eles acham que tá acontecendo Pra voltar a esse nervosismo? O que? Mas não é nervosismo não, mano É bom que esse nome É Uma afobação É afobação É Problenatou na parte do cérebro Eu não sei, mano Não sei o que acontece Eu acho que a gente, mano É inexplicável, mano Inexplicável as coisas que a gente faz Querer matar os caras demais, velho Não dá pra matar É nervosismo não, mano Acho que é ansiedade É muito problema na cabeça Que a gente tem Tem que matar todo mundo Tem que pegar tudo Os caras não podem pegar nada E é assim que funciona, mano Mas obrigado pela pergunta aí Busag Tem uma pergunta aqui Mas vamos deixar ela mais picante Aqui, então Quem é O pior toque do CBLO aqui, Ligão? O pior de cada linha Que a gente vai falar Pior? Vai, Ligão Mas hoje é o House, velho Ah, não O House tá... Tá faiado O Shell House O Shell House? Mano, dá de ângulo Não, é que tem dois que estão ali, ó Acho que é o Cephas, mano Acho que é o Cephas O piorzinho O piorzinho é o Cephas E quem que é o outro? Você falou que tá na dura Tem outro que tá ali Não, aí o outro Deixa ele descobrir sozinho O outro não dá ainda Mas primeiro é o Cephas Qual é a cor do time dele? Não tá dando Do outro Vixe... Vixe, não dá pra falar Escuro assim, Cephas É escuro, muito paia É porque ele é rook, né? Mas tá paia, tá complicado Mas ele é ruim porque ele é rook O que tem rook que é boa hoje Onde é isso? Falam Nê tudo É verdade, fui refutado Então é isso mesmo É isso Ele só é rook, gente O cara existiu é rook Não, atualmente sim Entendi É o pior suporte É a atividade, você acha? No Brasil inteiro, assim Não, no Brasil inteiro não Porque tem academia ali Dá uma pegada Mas aí eu não tô nesse assunto E aí, gente? Quem que é o pior videoleiro de ser below? Eu acho que o pior Tem que tá tendo É o Nosferas, né? Nosferas é na academia Então vamos aí Sem papas na língua Eu quero ser below Eu quero ser below Por motivos como? Fala que é o de que? Daí, que aconteceu Tá louco, cara Fala que passou Tá louco Tá velho, tá louco Tá velho, foda Então é o pior AD, mano Ó, tem o drop Não, mas o drop Ele faz a boa as vezes, mano Não, acho que é um Não, mas ontem ele perdeu o jogo solo, né, mano? O time ali na frente No jogo do CBLO É, não vem É difícil Mas ele faz a boa os jogos Bota o drop aí, mano Trolou pra c****** ontem, mano É o que ele tá falando aí Mas já faz a boa as vezes Mas a DC a gente tá suave Até nesse servidor aqui E o seu celular travou De novo Alan MDN Qual foi a partida mais marcante pra vocês? No geral, assim De todas Contra T1 A que a gente virou quando eles estavam atendo o Nexus Eu roubei o bar E levou depois pro ano Ah, disso aí eu, né? Não foi a minha partida mais marcante, né? Mas foi... Não, de boa Eu vou pegar Ela tava de boa, né? Você explica Essa aí foi a partida mais marcante da sua carreira, assim Que eu mais lembro, assim Na parte B pro circuitão 2x2 50 min de game E a gente ganhou o bagulho E o cara fiquei muito feliz É que ele foi o jogo mais marcante pra mim E o seu, Igor? Foi isso aí do deck 2? Não Pra mim foi o jogo de One lá Que eu mandei no primeiro game Se não tinha treinado direito E ele é gacioso, cara É isso aí Não, é isso aí Não, é isso aí Não, é isso aí Não, a minha foi... Cala a boca A minha foi o meu primeiro presidencial Foi contra a Red Na BBL A Red já contratou um tradutor Pra traduzir as coisas de Otaku Que o Aegis fala Essa pergunta aqui do Girardi E quem não sabe que é amigo Do Avenger da escola Certo? Esse cara aqui, pô É assim Amigo do Avenger da escola Não é não, o cara tá falando da escola Mas todo mundo aqui é Otaku, mano Menos eu Eu sou o menos Otaku desse time E é sem medo É, VZ Não, é sério Você vê esse cara que ontem já tá voz A nova tem parada Não, é de anime Não, é de anime A KABASSO A KABASSO A KABASSO A KABASSO Não tem problema E esse aqui também Tá vendo anime na Netflix Assim, o cara já tá enrolando Então, eu sou o menos Otaku desse time Tem que fazer o Power Hacking Aí eu, o Avenger aqui Aí a Aegis Não, aí a KABASSO Lá também Que lá de cima da casa Um banho de KABASSO Vem mil episódios Do One Piece E eu O cara vê One Piece Vem mil episódios Esse aqui também Vem mil episódios Do Pirata Kiss Não, isso é uma muito obrigada Tua pergunta Para o Guigo Do Vinícius Fala, Vinícius Qual a opinião dele Sobre o meta atual do Top E qual ele curte mais? Qual meta, no caso? É É E qual você mais curte? Eu curto do meta dos tanquezinho Veio Tanquezinho é paz de espírito, mano Você fica ali jogando de ordem Com o martelinho na mão Agora no pódio Aí chegando as ult Só mete Chega nas T-Fight Só mete o Zultão Frita um ovinho, né Guigo? É uma brincadeira Eu gosto de todos os metros Mas esse de agora Tá muito da hora Só tem Os bonecos diferentes Ali Viego Ele gosta do feto Que o cara morre Ele morre Ele morre Exatamente Basicamente é esse aí Obrigado pela pergunta, Vinícius Pergunta do Pedro Vocês estão sentindo alguma dificuldade nesse split? Para mim, menos do que no outro Eu acho que ele está com menos problemas que o passado ainda Tá louco? Com certeza Com certeza Com certeza, tá louco? O passado tinha mil mais problemas O do split passado Foi quando começou a dar muita merda Aqui a gente já está na merda É verdade Não tem como piorar Não importa A gente já tinha uns problemas A gente só estava vendo Que a gente saiu Que os outros times Estavam no trutos Sim Mas sim A gente está sentindo dificuldade nesse split Sim Esse split aqui está tendo Muitos problemas Que vieram do outro Que a gente foi empurrando Tentando resolver E coisas novas, né? De formas erradas Assim E daí a gente soluciona um problema Aparece outro Padrão Padrão Tá ligado? Analogia do tapete Tem tipo Uma ondinha no tapete Aí você tampa Aparece outro em outro lugar Ah Mas muito obrigado pela pergunta aí Mano Pedro De Meroni perguntou pra gente O todinho não está mais dando forças como antes? Mano, não tomo mais todinho Desde o primeiro split Esse é o problema Certo Eu tomava muitos Tomava muitos Tive intoxicação alimentar E nunca mais tomei todinho Mano, uma vez ou outra ali Mas nunca mais fiz o ritual de tomar um monte Antes do jogo também tomar umzinho Tá ligado? Nunca mais fiz E ninguém tomava também Era só às vezes A pergunta da Gabriela aqui Por que vocês não começam a gravar no TikTok? Seria tudo de bom? Não seria Mas acho que ninguém Seria o mínimo gingado Pra fazer qualquer tipo de bom A menos o Titã O Titã tem gigado O Titã tem um pouquinho Mas também já é meio esforçado Tinha esforçado E o resto aqui Não quero nem ver dançando Então não vai rolar um TikTok aqui da Regi Não dá Mas muito obrigado pela pergunta Pergunta do JP Animal 1 O nosso chefe aqui Quando o Ares vai tomar pergunta O Renacari me dar coach O JP acha que tudo na vida é de graça Já começa aí Ele quer que tudo seja um morango Que é assim que funciona a vida do JP Não dá pra dar um coach Assim, eu falei pra ele me pagar um fundido Outback Que não me pagou Não dei coach pra ele Então é isso aí Não vai ter um coach Ele paga meu salário Então mais meu salário pra jogar long Não pra dar coach pra ele Não pra dar coach pra ele Exatamente, exatamente Fora que Já ensinei ele a jogar de Evelyn De Caim De que mais que ele joga? De Olaf, eu falei também Todos os moleque que ele joga Eu dou as dicaszinhas ali pra ele E ajudo ele Mas coach Aí a gente vai com calma Ô Guigão Tá rolando boata aí Que vai rolar um 5x5 com a Laude aí Vamos jogar contra os caras de novo Porra, velho Não aguento mais bater no Tyker O cara, se é louco Ele toma todos os ganks Fica 50 CS atrás todo jogo Tá paia já, velho Ah, porra Agora sim Frio, hein Frio, hein Pior que vai ser a fase de Laude Essa derrota aí contra eles Foi só um surto coletivo Nem aconteceu, mano Nem aconteceu O bagulho foi só um deslize Sério, é louco Parece que você volta 5x5 Com o boss intermediário assim Tá jogando pontos É a mesma coisa Dica é de eu aposentar Nossa Calma aí Nossa Que que você acha, Ju? O que que você acha? Eu não acho nada Você não acha nada Não sou o seu Eu acho que vai ser fácil É difícil Não Você não acha que já deu Guarda a minha opinião Você não acha que já deu pros céus assim? Não, velho Um pouquinho, né? Já passou um pouquinho Já passou Eu acho que o Saluki É muito fácil jogar com o Saluki Sim Muito fácil É pior que os mestres Aí eu não sei Por que eu não jogo o Saluki Não posso estar te dizendo Ah, tá bom então Tá dedicado, né? Tão foco E aí, galerinha do mal Beleza Lepão na área É isso aí, rapaziada Isso aqui foi o Respondendo a Matilha Espero que vocês tenham gostado É, teve bastante pergunta aí hoje É... E... Daqui um tempinho vai rolar Aquele presencial com a Laude, né? Então vamos ver Isso aí Falou! Tchau!